A gente continua falando de saúde, os hospitais da rede estadual de saúde recebem agora um reforço na frota de ambulâncias. A solenidade de entrega dos veículos acontece no pátio da CESAP, lá no centro administrativo, e é pra lá que nós vamos agora com a nossa repórter Bruna Leão, que está ao vivo e tem as informações pra gente. Oi Bruna, quais os detalhes, como é que tá a movimentação por aí? Essa cerimônia já iniciou, é com você. Bom dia Tracy, bom dia a você que está em casa. A cerimônia ainda não iniciou, mas já tem muita gente aqui reunida, né, pra prestigiar esse reforço que vai haver na frota de ambulâncias dos hospitais estaduais, de 10 hospitais estaduais aqui do Piauí. Quem vai explicar melhor pra gente sobre esse assunto é o secretário de Estado de Saúde, Antônio Luiz. Bom dia, secretário. São ambulâncias muito bem equipadas, né, pro transporte desses pacientes. Isso, são ambulâncias tipo D, que é o mais alto nível de ambulância de qualificação. A gente trabalha sempre pra diminuir a necessidade de deslocamento de hospitais pra distâncias longas, mas é necessário ainda transporte de pacientes de um hospital para o outro, quando ele exige um tratamento num hospital referenciado. Então, é normal em cada hospital ter ambulância pra transportar, às vezes, de um hospital pro hospital. Às vezes, em Teresina mesmo, sai do hospital do HUT para o HGV, ou, às vezes, sai da transportela para o HGV. Então, é preciso que uma ambulância transporte passageiro com segurança. E, pra isso, estamos entregando 10 ambulâncias pra Bom Jesus, pra Corrente, Uruçuí, Pique, São Remo Nonato, Luzilândia, Amarante e pro HGV. Então, são 10 hospitais estaduais recebendo ambulâncias e, no mês que vem, em meio de maio, serão mais 17 ambulâncias que serão entregues para hospitais da rede estadual. Isso tem sido um reforço constante, né, do governo? Uma preocupação, a gente teve entrega também no ano passado. Sim, tivemos 6 entregas no ano passado, pra uma eternidade nova, e teve mais pra 4 hospitais no interior do Piauí. Muito obrigada, secretário, pelas informações. Olha só, Tracy, o Francílio vai mostrar agora, dentro da ambulância, você vai ver que é muito bem equipada, tá certo? Conta com tanques de oxigênio, torniquetes, aparelhos de pressão, termômetro, oxímetro. Então, é bastante coisa pra garantir, realmente, todo o conforto e a saúde desses pacientes, caso precisem, realmente, ser transportados, né, de um município a outro, de um hospital a outro, pra garantir mais qualidade pra esse paciente. Por enquanto, essas são as informações, a gente vai continuar por aqui, acompanhando a solenidade, pra levar mais informação aí, pra telinha da TV Antena 10. Volto com você. Obrigada, Bruna, pelas informações. Que maravilha, toda uma estrutura, gente, pra dar suporte, realmente, à população. É o suporte que a população precisa. Tá aí a informação, aqui é prestação de serviço, viu?